Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, liante rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, liante rubro-negro, que sempre prestigia os vídeos e as lives desse canal, deixando o seu comentário, e eu acho muito importante que isso aconteça, por isso é que eu leio, você não gasta energia à toa, porque é a melhor forma, a mais democrática de interação com as pessoas que me seguem aqui no YouTube, então eu peço a você que deixe o teu comentário, que opine sobre o que eu vou lhes falar, e o like, e a inscrição você vai deixar na medida em que você goste da minha explanação, é o seguinte, hoje pela manhã eu não estive na Gávea, sábado de manhã, como eu costumo estar, eu não estive na Gávea, vou estar amanhã de manhã, portanto eu não pude colher as impressões dos companheiros de lá sobre o que eu vou lhes falar agora, eu naquela leitura matutina, naquela leitura diária, como sempre faço, vou lá no Coluna do Flamengo para poder me informar a respeito de contratações, de novidades, eu gosto muito e sempre indico o Coluna do Flamengo, porque para mim é um site incrível, inclusive conheço todos os integrantes do Coluna do Flamengo, por isso é que eu sempre costumo falar, inclusive até quando eu faço os vídeos com estampas, eu procuro sempre ir lá no Coluna, porque se o Coluna botou no meu entendimento tem crédito. Então é o seguinte, nessa leitura que eu faço pela manhã, eu então me deparei com a possibilidade da contratação do zagueiro português Domingos Duarte, de 28 anos, ele está lá no Getafe da Espanha. É o seguinte, meus amigos, eu acho que o Flamengo tem que contratar um zagueiro, porque a última dupla de zaga que nós tivemos, que realmente pode se chamar uma dupla de zaga, essa que defende bem a área, essa que constrói também na saída de bola, essa que tinha competência para inversões de lados de campo, essa que tinha competência para jogar mais alta, ou seja, com a linha mais alta, mais adiantada, que se posicionava muito bem dentro de campo, raramente o Flamengo tomava um contra-ataque, porque também a bola estava coberta lá na frente, mas quando acontecia algum contra-ataque, você pode buscar as estatísticas da época, o Rodrigo Caio e o Pablo Mari deixavam muitos atacantes em impedimento. Ainda me lembro de um jogo que o Flamengo ganhou do Palmeiras, de 3x0 no Maracanã, o Palmeiras teve dois gols anulados, muito bem anulados, justamente por isso, porque as linhas estavam altas e a marcação funcionou muito bem, então o Mister também era um recordista de geração de impedimentos para o adversário, impressionante como aquele time funcionava, e também em função das peças que nós tínhamos. O Rodrigo Caio, ele chegou em 2019, sempre foi um grande jogador, tinha problemas com lesão, infelizmente teve aqui também, isso deve ter acabado gerando a saída dele, e o Pablo Mari, para mim até hoje é uma incógnita, ninguém fala para mim exatamente com certeza como ele chegou. Muita gente fala que foi o Pelai, que outros falam que foi o próprio Scalch do Flamengo, mas a maior parte diz que foi o Mister que trouxe o Pablo Mari. E quando ele chegou aqui, meus amigos, eu vou lhes dizer, imediatamente eu preciso nem falar, é um grande zagueiro, então o zagueiro para mim é aquele que constrói bem a saída de bola, o zagueiro para mim é aquele que defende a área, que defende o nosso gol, não tenho nenhuma dúvida, mas é aquele também que propõe transições ofensivas muito importantes, com qualidade, que é uma coisa que infelizmente, meus amigos, não está acontecendo agora no Flamengo, com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, aliás, eu queria até falar para vocês que depois que essa dupla de zaga foi desfeita, o Flamengo nunca mais conseguiu sair com a bola, com propriedade, até nesse último jogo com o Aldax, mesmo contra o Aldax, o Flamengo ganhando de 4x0, mesmo assim, meus amigos, o Flamengo teve dificuldade para sair com a bola quando o Aldax marcava sob pressão, isso é inadmissível para um time que tem a qualidade do Flamengo, o Flamengo tem que melhorar muito a saída de bola para poder aproveitar a criatividade e velocidade dos nossos meios, dos nossos atacantes, nossa transição defensiva, entenda isso, é muito lenta e não dá para continuar com essa dupla de zaga se o Flamengo quiser propor contra-ataques, por exemplo, o Tite adora jogar assim, Tite às vezes, na maior parte das vezes, baixa as linhas de marcação, principalmente quando faz o primeiro gol, quando tem uma vantagem, ele baixa as linhas e faz o seguinte, que é atacar pelos lados de campo, como ele tentou fazer com o Bruno Henrique, depois que substituiu o Luiz Araújo com o Cebolinha, que até teve muito bem na partida, mas de nada também vai adiantar se esse passe não chegar com qualidade, lá de trás, e os nossos zagueiros não têm essa propriedade, e isso aí para mim, meus amigos, eu já ouvi opiniões de muitas pessoas, a maior parte delas concorda comigo, mas eu já ouvi isso de muitas pessoas e eu não vou me demover dessa ideia, mas você pode deixar aí o teu comentário, eu acho, os dois zagueiros que o Flamengo tem, zagueiros que protegem bem a área, acho que eles são muito bons no cabeceio ofensivo e defensivo, eventualmente o Fabrício faz gols e o Léo Pereira até fez um golzinho, agora de cabeça, contra o Aldax, eles são bons zagueiros nesse sentido, mas na construção de bola deixa a desejar, só você parar para pensar quando eles pegam a bola ali, você vai ver que eles ficam até de lado, já preparados para atrasar para o Rossi, para dar aquele bicão lá para frente, isso no time que pretende ter qualidade é péssimo. Então, eu te digo o seguinte, eu nunca tinha ouvido falar nesse Domingos do Arte, eu sou sincero com você receber essa notícia agora de manhã, nunca tinha ouvido falar, nunca, não sei nem quem é, estou vendo a foto dele aqui e não sei quem é e estou com alguns dados aqui do Sofascor, mas como eu falei, essa notícia eu li lá no Colônia do Flamengo, então estou com alguns dados dele aqui. Olha, o Domingos do Arte, ele tem 28 anos e joga pelos Getafe, então tem aqui alguns dados dele do Getafe, do ano passado, ele fez 31 jogos, um gol, ele teve 76% de acerto no passe curto, eu acho isso aí, 76% de acerto no passe curto, eu vou te dizer uma coisa, eu acho muito ruim. Você vai dizer assim para mim, Gil, pô, mas 76%, sabe por quê? Porque na maior parte das vezes, o zagueiro tem a liberdade ali para ficar tocando até para o outro zagueiro e para o goleiro, isso é contado como o passe certo. Salvo se todos os adversários que o Getafe teve no ano passado marcaram em cima, tenta entender isso aí, reflita comigo, se marcaram em cima, se as linhas estavam altas, se a construção de saída de bola do Getafe foi obstaculizada por uma pressão alta do adversário, 76% de acerto no passe está ruim ainda, mas pode ser até compreensível, mas 76% está muito ruim. Eu não estou querendo criticar antes do cara chegar, eu estou querendo fazer uma análise com vocês em função do que está aqui, 76% de passe, acerto, não sei. O cara teve 44% de acerto no passe longo, ou seja, ele também não é um passador, ele também não é um bom passador. 76% no curto e 44% no passe longo, o que é mais difícil, é verdade, eu não acredito que seja um jogador que passe bem, porque eu te diria assim, quando é um zagueiro com muita qualidade, ele tem, apresenta percentuais de passes curtos e de passes longos muito maiores do que esses daqui. Estou citando aqui o Sofascore, estou dando aqui para vocês a minha impressão a respeito disso, eu nunca vi jogar, mas eu estou botando aqui pelos números. Ele tem 56% de duelos aéreos ganhos, caramba, 56% é muito pouco, é muito pouco. Estou aqui com a fonte, dando a fonte. Eu sei que você vai chegar aí, pô, já está cornetando, já não estou cornetando não, mas eu quero saber do scout, porque que o scout exatamente entendeu que esse zagueiro era bom, ou se é coisa de empresário, porque pode ser coisa de empresário também. Então ele bota aqui 142 bolas recuperadas, isso aí no ano inteiro, 28 faltas, o companheiro fez 28 faltas. Agora preste atenção, 11 amarelos, ele tomou 11 cartões amarelos na temporada inteira e teve 3 vermelhos. Então ele tomou 11 amarelos e tomou 3 vermelhos. Zagueiro, 11 amarelos, 3 cartões vermelhos numa temporada. Não é uma coisa assim excepcional, mas de uma certa forma também não é um dado muito ruim. 3 vermelhos, 11 amarelos, tem atacantes do Flamengo que recebem muito mais do que isso, então para a zaga eu acho que não é um dado assim ruim, dado que eu possa dizer a vocês que não seja, assim, eu diria, cerceador do teu pensamento de que ele não deva vir. Isso aí é um dado normal. Aí sofreu 7 dribles, eu acho que está até bom, né? Sofreu 7 dribles em 31 jogos, 7 dribles. Estou sabendo exatamente mensurar se isso é bom ou não, porque também tem que ver como é. Eu estou passando por aqui. Ele tem uma nota lá no Sofre Score muito baixa de 6.62. Essa daí é a estatística dele. Então é o seguinte, meus amigos, olha, eu nunca vi jogar, eu também não tive lá na Gávea para poder atestar como essa negociação está acontecendo. Isso saiu, deve ter saído em vários lugares, mas o coluna do Flamengo repercutiu e eu estou dando aqui o crédito de onde eu colhi essa informação e eu tive a preocupação de, antes de gravar esse vídeo, ir no Sofa Score para poder pegar os dados do jogador e esses são os dados oficiais do jogador nesse site que vocês sabem que é confiável. Então está aí, o que mais me preocupou foi isso, 76% de acerto no passe e 44% de acerto no passe longo. 56% de duelos aés. Olha, se eu começo o vídeo dizendo que o Flamengo tem que mudar a sua condição de saída de bola, que o Flamengo tem que melhorar nesse esquisito, eu me deparo aqui com esse percentual. 76% de acerto no passe curto, 44% no passe longo. Fico eu pensando aqui se nós vamos melhorar a nossa performance, caso realmente o companheiro venha para cá e não melhore também esses dados aqui. Ele precisa melhorar, precisa trabalhar isso aqui pelos números que eu, na verdade, colhi. Porque eu, meus amigos, eu faço o seguinte, eu analiso estatisticamente também, eu uso o Sofa Score ou então o Home Football para poder falar sobre isso. Bom, aí você vai chegar à tua conclusão. Só queria que você entendesse uma coisa, antes de você chegar aí e falar, porque eu sei que você fala, que lá está o Gil cornetando tudo, você faz uma coisa, você contesta isso aqui, 76% de acerto no passe curto e 44% no passe longo e 56% de duelos aéreos ganhos. Se concentra nisso aí e se você acha que isso aí é bom ou ruim, vai nisso, porque eu estou me lastreando nisso aqui. Eu nunca vi o jogador jogar, eu nunca vi esse jogador, nunca me inteirei disso, estou sendo sincero. São esses caras, não, eu já tinha visto jogar, inclusive, pô, no ano de 2013, eu estava aqui oferecendo a sugestão para o Flamengo contratar e eu nunca vi. Eu estou me baseando nisso aqui. 76% no passe curto, 44% no passe longo. Nisso aqui, quando você for me contestar, me contesta nisso aqui. Me diga se é bom ou se é ruim, se concorda ou não comigo, porque eu nunca vi jogar e o dado está aqui. Bom, meus amigos, mais tarde tem outro vídeo, hoje não tem live, mas tem uma live na Twitch, isso. Vai ter uma live na Twitch, que você vai gostar pra caramba de ontem, foi muito legal. Aquela minha live que eu fiz ontem aqui no YouTube, foi atrapalhada ali, foi uma live também inesperada, tinha jogo da copinha, fiz uma hora só, conversei com vocês e encerrei a live. Mas se inscreva lá na minha Twitch, que você vai gostar, vai ter uma live lá hoje. E aí, companheiro, se você gostou da minha explanação, se inscreva no canal, deixa o like, participe, mas eu quero que você participe. Lá na Twitch eu estou Fernando Gil RN, vença essa barreira e baixa a Twitch. E uma outra coisa, amanhã, meus amigos, vai ter ali uma live que vai começar às 15h para as 4h, live react do jogo do Flamengo, e depois vai enveredar para o outro jogo também. O outro jogo vai acabar às 8h da noite, aí eu vou falar mais um pouco e vou voltar de novo na live raiz, porque a live raiz não pode deixar de ser feita, tá bom? Bom sábado para vocês. Meus amigos, me contestem aí, contestem os dados, a análise que eu fiz em função dos dados, porque eu nunca vi o companheiro jogar, tá bom? Um grande abraço, saudações, jogo negras, excelente sábado, até mais tarde, tem um vídeo aqui no canal.